Olá, moranguinhos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu voltei com a minha amiga Vanessa. E o nome da tag é... 3, 2, 1... Como que é a tag? As meninas vão falar assim, vamos supor, qual a cor favorita da Lívia? Aí nós vamos contar 3, 2, 1 e falar juntas. Quem errar, eu dou chantilly na cara dela. Beleza? Pode começar? Pode. Pai, fala baixo! Qual é o filme favorito da Lívia? 3, 2, 1... Lá, antes de ver. Eu não sei o meu filme, cara. Eu não sei o meu preferido. Vem cá, Gretina. Qual é o filme favorito da Vanessa? 3, 2, 1... Eu sei o meu filme favorito. Vai, vai. 3, 2, 1... Qual é o filme favorito da Vanessa? Ah, tá bom. Tudo bem. 3, 2, 1... O ex-anato. Aaaaaaah! Se a Lívia tivesse um filho homem, que nome ela daria? Ai, ela vem me falando... 3, 2, 1... 3, 2, 1... É verdade. 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 Tá bom. Tá, beleza. Qual palavrão a Lívia mais fala? Nossa. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Parabéns. Não, tem um... Não, é lá palavrão. Não, é não. Não, pode ser legal palavrão. Não. Tem sim, meu. Tem um que você fala ainda errado. Eu não sei. Qual palavrão a mais fala? Qual palavrão a mais fala? 3, 2, 1... 3, 2, 1... Se a Lívia ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que ela compraria? 3, 2, 1... Nova Yorker. Nova Yorker. Você falou... Não, viagem em Nova Yorker. Não, boa. É uma viagem, é. É, tô certo. Certeza. Se a casa da Vanessa estiver pegando fogo, qual a primeira coisa que ela salva? 3, 2, 1... Seus pais. Nossa! Nossa, eu tô no ar. Seus pais ali, a minha que tava com fogo, eles iam correr também. Não, não. Se pudesse salvar, né? Nem o irmão dela não salva. Tá, beleza. Segura isso daí. Se a Lívia pudesse andar com uma faixa do corpo dela, qual seria? Nota 3, 2, 1... Peito! Eu falo do meu peito todo dia, né? É verdade. Qual é a coisa que deixa a Vanessa mais feliz? 3, 2, 1... Deixar na boca! Não sei, não é. Lívia, né? Comer, sei lá, comer. Não, mas você errou duas. Você errou duas. Na verdade, a Lívia iria pra balada. 3, 2, 1... Lívia, Michelle. Não errou. Nossa, você nem queria. Agora ela me sou obrigada. Quem que ela é, Vanessa? Não. Quem que é a Lívia, Michelle, Vanessa? É a Rachel Lima, não? Ai, sabia? Eu vou sair desse texto. Ela fala errado. Ela fala errado. Olha que pergunta. Que que eu ia. Tô lhe errado. Tô lhe errado. Tô lhe errado. Eu sabia, mano. Que ator da Globo a Vanessa pegaria? 3, 2, 1... Duda Gragasso. Duda Gragasso. Duda Gragasso. Duda Gragasso. É, ele gola. Parabéns. É o da Giovanna, né? Se a Lívia pudesse escolher uma coisa pra comer pelo resto da vida, qual seria? 3, 2, 1... Mola com chocolate. Desculpa, essa daí é a verdade. Você escolheu errado. É errado. Pô, mas tudo bem. Mas já. É errado. Meu, tadinho. O cabelo dela é muito bonito, gente. Pra sujar. Com quantos anos vocês se conheceram? 3, 2, 1... 13. Ah! Ela é bem. Foi entendendo certinho. Onde vocês se conheceram? 3, 2, 1... Na escola. Bom, gente. Esse foi o vídeo. As meninas vão pôr aqui quem ganhou. Porque a gente tá... Mas eu acho que é o que ganhei. Você que perdeu. É, verdade. Mas enfim. Curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho. Beleza, gente? E obrigada aí por ter assistido. E me falem se vocês gostaram desse vídeo. Beijo, gente. Até mais. Tchau.